Vamos contar pra vocês como nasce uma canção Vem do compositor, fundo do coração Vamos contar pra vocês como nasce uma canção Vem do compositor, fundo do coração E aí gente, tudo bem? Aqui é o Theo do lendário Caos Acústico Eu tô aqui a convite do André Pra contar um pouco a respeito de uma música minha Contar a história dela E tô muito feliz de estar aqui, cara Eu escolhi uma música do meu primeiro disco Que chama Música Perdida nos Subúrbios Ele saiu no início de 2017 Quando eu comecei a gravar, produzir minhas músicas sozinho E é a quinta música desse álbum aqui Que chama Longe do Sol Eu vou falar um pouco a respeito dela Bom, a Longe do Sol Ela é muito importante Pra mim ela tem um significado muito profundo Principalmente porque é a primeira música que eu fiz mesmo A primeira música que eu escrevi na minha vida Eu tinha uns 14 anos de idade E comecei a fazer música E eu acho que... Eu, na época, assisti... Eu tinha assistido um documentário Que chamava Aftermath E ele contava como que seria o planeta Como que seria a natureza Caso a raça humana se extinguisse em um piscar de olhos Sabe? E eu achei espetacular isso tudo na época E ele mostrava como que o planeta ia se regenerar sozinho De absolutamente tudo que o homem causou ao planeta Todo tipo de dano que o homem causou durante toda a história O ar, a água, os animais, as árvores, a natureza Todos os pilares pra vida Tudo iria se regenerar e voltar a ser da forma mais perfeita possível Se o ser humano não estivesse no planeta mais No piscar de olhos Tudo acabado Entende? E essa música Longe do Sol Essa letra é sobre isso Ela é uma narrativa Uma narrativa sobre Uma noite Num planeta onde Não existe mais o ser humano Onde Não existe mais pessoas Mais ninguém E tanto é que na letra eu falo Jornais de ontem Espalhados pelo chão Pra justamente dar essa ideia De que todo mundo acabou De uma hora pra outra E até os jornais estão de ontem Não os de hoje Mas A letra é uma narrativa sobre isso Sobre o mundo sem o homem E É isso aí Eu vou tocar ela aqui Pra quem não conhece Pra quem quiser É só pesquisar no Spotify No Deezer Qualquer plataforma De música Na internet O lendário Caos Acústicos Você vai encontrar lá os meus álbuns As minhas músicas E vai estar tudo lá Pra vocês ouvirem Eu vou tocar ela aqui pra vocês Essa aqui é Longe do Sol Ruas vazias Cidade fantasma Jornais de ontem Espalhados pelo chão Noites tão frias Prédios e casas Máquinas estragadas Sem manutenção Livros e folhas Tempos e histórias Todas as memórias Foram junto à ventania Silêncio nas rádios Ventos no pátio Contos de fadas Isentos da magia Onde você se escondeu? Fugimos da nossa órbita Em lamentáveis terras distantes Muitos carvalhos Celebrando liberdade Luz das estrelas Sobre casas e antenas Substituindo todas as luzes da cidade Janelas e fotos Carros e motos Rodovias e caminhos Sempre escuros Vida e morte Vento forte Onde um dia houveram sonhos prematuros Onde você se escondeu? Fugimos da nossa órbita Onde você se escondeu? 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 Amém.